Um dia, amigo, que a paz seja contigo Eu vim somente dizer que eu te amo tanto Que vou morrer, amigo, adeus Bom dia, amigo, que a paz seja contigo Eu vim somente dizer que eu te amo Tanto que vou morrer, amigo Eu sem você não tenho porquê Porque sem você, não sei nem chorar Som chamas sem luz Jardim sem luar Louvor sem amor Amor sem citar Eu sem você sou só desamor Um barco sem mar Um campo sem flor Tristeza que vai Tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou Amor, amigo, que a paz seja contigo Eu vim somente dizer que eu te amo Portanto que vou morrer, amigo, adeus Amor, amigo, que a paz seja contigo Tristeza que vai